Procrastinação. Guia científico sobre como parar de procrastinar definitivamente. Lilian Soares. Seus dias parecem cada dia menos produtivos. Mesmo com tantos recursos a seu favor, você continua adiando tarefas importantes. A autora ensina como parar de apagar incêndios de última hora e começar a ter uma vida mais organizada e produtiva. Lilian apresenta táticas comprovadas pela ciência para vencer a procrastinação e conseguir concretizar os seus projetos e realizar seus maiores sonhos. Ensaio mental para a mudança de comportamento. Às vezes nos enganamos ao pensar que alguns dias perdidos não vão nos afetar negativamente. Mas essa é uma perspectiva errada e perigosa. Todos os dias contam muito. Qualquer decisão faz a diferença. Pequenas escolhas mudam nosso destino. Lilian diz que quando adiamos tarefas importantes, seguimos um condicionamento mental padrão que nos leva a pensar que haverá mais tempo e melhores condições de realizá-las no dia seguinte. E isso não é verdade. Deixar tarefas importantes para depois é a pior decisão a ser tomada. A autora afirma que a procrastinação sempre implica perda em algum sentido. Mas se procrastinar é algo tão ruim, por que as pessoas têm tanta dificuldade de mudar? As pessoas costumam procrastinar utilizando os seguintes argumentos. A tarefa é assustadora ou desagradável. O dever de executá-la de alguma forma vai embora. Não há um ponto por onde começar. A tarefa não se conecta ao real propósito de vida. Infelizmente, as tarefas que geram esse tipo de reação não somem com o passar do tempo. Os deveres continuam por fazer e ocupam um espaço significativo em nossa mente, o que intensifica as sensações de culpa e medo. A maioria das pessoas espera que a sensação de pressão psicológica aconteça para tomar uma decisão. A inconsistência temporal é a tendência do cérebro de valorizar as recompensas imediatas e abrir mão das recompensas futuras. A autora explica que é como se tivéssemos dois eus, o eu presente e o eu futuro. Pesquisadores descobriram que quando você pensa sobre o eu futuro, se vê obrigado a enxergar o valor nas decisões com benefícios em longo prazo e nas recompensas que essa atitude proporciona. Mas enquanto o eu futuro pode estabelecer metas, somente o eu presente pode agir. É muito mais fácil para o eu presente ver o valor na compra de algo hoje do que no depósito de R$ 100 em seu próprio benefício no futuro. Nosso cérebro valoriza mais as recompensas imediatas do que as recompensas de longo prazo. O truque é fazer com que as consequências futuras se tornem consequências presentes. A autora explica que quando a pessoa pensa em suas atitudes erradas, muitas vezes usa a linguagem de autoculpa, como eu não deveria ter feito isso, e acaba fazendo um ensaio contínuo de como falhou. Tendemos a acreditar que pensar sobre nossos erros nos impedirá de cometermos o mesmo erro no futuro, mas infelizmente essa estratégia apenas fortalece a memória do erro. Afinal, quanto mais se ensaia mentalmente uma ação, maiores são as chances de repeti-la. Lillian diz que o primeiro desafio, portanto, deve ser mudar esse tipo de linguagem interna. O correto é reconhecer o erro e logo em seguida imaginar uma nova maneira de agir. Assim, você interrompe o ensaio anterior e passa a usar a experiência como uma oportunidade para melhorar e crescer. A tendência de substituir tarefas importantes por tarefas de menor prioridade possui uma base psicológica. A ciência explica essa tendência como uma luta entre duas partes do cérebro, o sistema límbico, a zona inconsciente que inclui o centro de prazer, e o córtex pré-frontal, o planejador. Quando o sistema límbico vence, acabamos adiando a tarefa importante para o dia seguinte. A autora ressalta que o sistema límbico é automático. Ele impulsiona o indivíduo a correr dos perigos da natureza e também a fugir de tarefas desagradáveis. O córtex pré-frontal é a área que permite integrar informações e tomar decisões. Ele desempenha funções cognitivas muito importantes, mas não trabalha de modo automático. Por isso, no momento em que você não está conscientemente envolvido em uma tarefa, o sistema límbico assume o controle. Você acaba cedendo para resgatar a sensação de bem-estar, ou seja, você procrastina. A autora explica que o nosso cérebro é viciado em dopamina, um neurotransmissor que é liberado quando experimentamos sensações agradáveis. Por isso, toda tática para evitar a procrastinação deve ser projetada para aperfeiçoar o seu senso de propósito e, ao mesmo tempo, conter algum tipo de gratificação. A neurociência nos aponta alguns caminhos para poder acabar com a procrastinação de forma saudável e eficaz. Planejamento e execução. Planejamento. Planejar é ótimo, mas, quando os procrastinadores planejam, eles fazem isso de maneira errada, sem considerar os detalhes ou a realidade prática. Lillian afirma que o planejamento efetivo, por outro lado, prepara você para o sucesso. Ele considera os pequenos passos e evita ou limita tarefas que não são muito importantes. Ao limitar as tarefas dentro de um dia, você consegue despertar a atenção e energia em outras áreas. Assim, o seu objetivo deve ser fazer uma pequena lista, pois o ponto é priorizar as questões mais importantes. Uma grande lista pode ser uma fase inicial do planejamento, mas o plano final deve conter poucos itens vencedores que requerem prioridade rigorosa. A autora apresenta o princípio urgente barra importante que te ajudará a identificar rapidamente as atividades que você deve se concentrar e as quais deve ignorar. Atividades importantes permitem um tipo de resultado que te leva a alcançar seus objetivos, sejam eles profissionais ou pessoais. Atividades urgentes exigem atenção imediata, porque as consequências de evitá-las são imediatas. Para usar a ferramenta, liste todas as suas tarefas e atividades e coloque cada uma em uma das seguintes categorias. Importante e urgente. Faça imediatamente. Importante, mas não urgente. Decida quando você fará. Não é importante, nem urgente. Faça isso depois. Urgente, mas não importante. Delegue para alguém. Trabalho superficial ou profundo? O trabalho superficial diz respeito a coisas ligadas à burocracia, como reuniões, atendimento telefônico e envio de e-mails. Já o trabalho profundo, por sua vez, empurra nossas habilidades atuais para seus limites. Ele produz resultados e melhora nossas habilidades. A autora diz que a maioria de nós está se afogando nas águas rasas, ou seja, superficiais. O trabalho superficial até pode impedir que você seja demitido, mas o trabalho profundo é o que lhe promove. Feche as mídias sociais. Facebook, Twitter e Instagram são péssimos para os procrastinadores. Tenha um lugar de paz. Reserve uma sala por uma hora e realize o trabalho real, onde ninguém pode interrompê-lo. Porém, eliminar distrações não é tudo. Lillian diz que não fazer coisas ruins não significa que você fará as coisas certas, pois o planejamento também precisa ser estratégico. Clareza favorece a produtividade. A falta de clareza é uma enorme fonte de resistência, pois nosso cérebro precisa saber o que realmente importa. A autora apresenta um dos melhores sistemas para se combater atos procrastinatórios, denominado Método Ivy Lee. No final de cada dia de trabalho, anote as seis coisas mais importantes que você precisa realizar no dia seguinte. Faça a lista em ordem de importância. Force o seu cérebro a fazer esse tipo de classificação dos itens, ainda que encontre resistência na atividade. Pela manhã, concentre-se apenas na primeira tarefa escolhida. Trabalhe na primeira tarefa até concluí-la. Não pule atividades. No final do dia, mova todos os itens inacabados para uma nova lista de seis tarefas para o dia seguinte. Repita este processo em todos os dias úteis da semana. Este método obriga você a decidir qual será a primeira tarefa do dia, já na última noite anterior ao trabalho. Ele elimina a confusão mental que compromete a clareza. A autora também apresenta a estratégia de Seinfeld para a adoção de um planejamento estratégico. Esta estratégia consiste em ter um calendário em um local que seja bastante visível. Você deve saber qual a sua tarefa primordial e realizá-la todos os dias. Marque com um X vermelho no final do dia, quando já tiver concluído sua tarefa. Depois de alguns dias, você terá uma corrente. Apenas continue a fazer isso e a corrente crescerá um pouco mais a cada dia. O seu único trabalho é não quebrar a corrente. A autora diz que essa estratégia prioriza o processo. Não se trata de como você se sente, de quão inspirado você está, ou se seu trabalho foi brilhante nesse dia. Em vez disso, a meta se reduz apenas a não quebrar a corrente. O planejamento estratégico transforma algo grande e assustador em uma série de tarefas pequenas e claras. Ao dar o primeiro passo, você tomou uma decisão. A autora diz que o simples ato de tomar decisões reduz a preocupação e a ansiedade, pois quando você toma uma decisão, o seu cérebro entende que você tem controle, e esta sensação de controle reduz o estresse. Quase todos os grandes projetos podem ser fragmentados em diversos pequenos pedaços. Transforme seu grande projeto em passos fáceis de serem feitos e que demandem pouco tempo para serem realizados, como um tijolo de cada vez, para construir uma grande casa. Colocar os tijolos é uma tarefa fácil, mas exige programação. A data mais importante é a primeira. Ela tem que ser clara e precisa. Esses prazos autoimpostos não são tão eficazes quanto as datas estipuladas por outras pessoas, mas são melhores que nada. A arte de fazer Quando se trata das escolhas e das coisas que você faz, a autora explica que há três regiões do cérebro que você precisa se preocupar. Essas regiões emitem um tipo de voto diariamente. Lilian diz que o córtex pré-frontal é o único a pensar em metas de longo prazo, e ele vota da seguinte forma. Precisamos fazer este relatório. O corpo estriado dorsal vota sempre no sentido de que você faça o que já fez antes. Quando é hora de trabalhar, geralmente começamos verificando o e-mail, depois vamos para o Instagram e depois para o Facebook. Vamos seguir o mesmo roteiro desta vez. O núcleo accumbens costuma votar da seguinte forma. Vamos checar e-mails, Facebook e Instagram, porque são divertidos. O trabalho é uma droga. Então, obviamente, você acaba procrastinando. Mas quando você faz esforço, o córtex pré-frontal pode anular os outros dois e permitir que você faça a coisa certa. Repita isso o suficiente e você fará com que o estriado dorsal trabalhe da maneira correta. Geralmente, começamos os relatórios rapidamente. Eu voto para que façamos isso de novo. Só você, apenas você, deverá dar o primeiro passo. E isso é o bastante. Acredite, faça isso de preferência dentro de um quarto ou sala de escritório sem muitos estímulos. Progredir em uma tarefa, por menor que seja, é algo que produz sentimentos positivos de realização e eleva a autoestima. Então, se você continuar, algo muito bom acontece. Uma vez percorridos cerca de três quartos do caminho, principalmente se estiver indo bem, você começa a sentir satisfação com a tarefa e, de repente, o fim começa a ser visualizado. Quando se ultrapassa o ponto de inflexão, o seu cérebro emite sinais de que você pode se sentir excelente na execução de tarefas parecidas com as que você finalizou. É provável que fique tão obcecado com a tarefa, ao ponto de perder o interesse em basicamente todo o resto. Essa noção de imersão em uma determinada atividade é chamada de estado de fluxo. No estado de fluxo, você sente muita felicidade e tem a sensação de que realiza coisas relevantes ou grandiosas. A colocação de cada tijolo produz uma luta interior. E ao vencer esta luta, você pode obter controle sobre o seu próprio mundo. Quebre recordes pessoais. Escreva objetivos e acompanhe o seu progresso. A autora diz que você deve provar ao seu cérebro que tem a capacidade de executar tarefas relevantes. E para que isso ocorra, além de fazer uso de um planejamento estratégico, é preciso trabalhar a sua autoestima. Em muitos casos, os procrastinadores sofrem da chamada autoestima elevada frágil. A visão positiva de si, nesse tipo de perfil, depende da validação externa, uma autoimagem baseada menos na realidade e mais na autoilusão. Embora pareçam confiantes em determinados aspectos, pessoas com autoestima elevada frágil logo se tornam defensivas e desdenhosas diante de situações e pessoas que considerem ameaçadoras. Você adia tarefas e projetos importantes por medo de que possíveis avaliações negativas comprometam a imagem que você quer passar aos outros? Já os indivíduos com a chamada autoestima elevada segura tendem a apresentar um eu autêntico para o mundo. São pessoas felizes consigo mesmas e aceitam suas fraquezas. Procrastinadores crônicos carregam sentimentos de culpa, vergonha e ansiedade, bastante prejudiciais. A primeira coisa a fazer quando se enfrenta qualquer dificuldade é reconhecer que o problema existe. No caso da procrastinação, não é diferente. A autora diz que parece óbvio, mas todos nós estamos em estágio de negação em um ponto ou outro. Mas o que as pessoas que sobrevivem a situações que ameaçam a qualidade de vida têm em comum? Lilian explica que essas pessoas passam esses estágios do sofrimento, da negação, para a aceitação mais rapidamente. Sequência de passos Tática 1 Você não precisa de mais força de vontade. Você precisa construir hábitos. Quando houver algumas coisas difíceis a serem feitas e que você deseja torná-las mais automáticas, então você deve transformá-las em hábitos. Mesmo as coisas chatas e difíceis podem ser divertidas se você as transformar em um jogo de apostas, desafios e pequenas recompensas. É a chamada gamificação. Os sentimentos que o jogo proporciona podem desencadear a liberação de endorfinas no cérebro, o que faz com que a pessoa se sinta melhor ao realizar a tarefa. Você pode transformar qualquer tarefa diária em um prazer gamificado e não se esqueça, comemore as pequenas vitórias. Tática 2 Transforme esse hábito em um ritual de partida pessoal Em geral, quando você dá o primeiro passo, tudo se torna muito mais fácil. A altura aconselha a transformar o ritual de partida pessoal em um hábito. Como exemplo, pegue seu café e torne isso um sinal que signifique Eu estou prestes a iniciar. Seu ritual inicial pode ser divertido e parecido com alguma coisa que você faz quando procrastina, como dar uma olhada nas redes sociais ou checar seus e-mails. A técnica do 3-2-1 Agora, desenvolvida pelo psicólogo clínico Thomas Phelan, ajuda a evitar a inércia, sempre que você se deparar com um tipo de atividade que costuma procrastinar. Quando se decide, em cerca de 3 a 5 segundos, realizar algo no exato momento, com o cuidado de permanecer na atividade por pelo menos 5 minutos. Assim, rompe-se o ciclo da procrastinação construído na mente. Obviamente, os melhores resultados acontecem quando a técnica se transforma em um hábito. Tática 3 Os hábitos mais poderosos mudam a forma como você se vê. Quando você começa a desenvolver hábitos angulares, como fazer exercícios físicos, isso propicia uma reação em cadeia que muda outros hábitos também. O valor destes hábitos está na sua capacidade de modificar a autoimagem. Então, analise qual é a tarefa que faz você se sentir competente para realizar as tarefas e cumprir metas. Esse é o ponto em que, provavelmente, o seu hábito-chave toca e o primeiro lugar que você deveria decifrar e começar a trabalhar. Tática 4 A autora cita chocolate para deixar o tópico bastante emblemático, mas você deve descobrir qual é a sua recompensa. Quando você adiciona uma recompensa após um bom hábito que deseja construir, terá utilizado um elemento reforçador muito forte. Lillian explica que a recompensa é importante, pois é assim que o seu cérebro aprende a transformar um padrão específico em algo automático. Chocolate, depois da corrida, é um exemplo de recompensa que muitas pessoas utilizam. Quando a autora se refere a comer chocolate com os amigos, ela fala sobre a recompensa e sobre a importância de uma rede de apoio. Essa rede mostra que a mudança é possível. Inúmeras pesquisas dizem que as pessoas ao seu redor podem ser a chave para uma mudança duradoura em sua vida. Tática 5 Faça perguntas Pesquisas recentes mostram que aqueles que se perguntam se executarão uma tarefa geralmente conseguem melhores resultados do que aqueles que apenas afirmam que vão executá-la. A autora diz que esses diálogos internos moldam nossas ações futuras. Habitue-se a fazer questionamentos sobre a real intenção de realizar uma tarefa específica. Mas não se torture caso isso não funcione imediatamente. As pesquisas também mostram a importância de se perdoar como uma das chaves para vencer a procrastinação. O perdão permite ao indivíduo o passar do comportamento inadequado e se concentrar no próximo exame sem o fardo dos atos passados que dificultam o estudo, disseram os pesquisadores. Logo, é importante desenvolver a coragem de se encarar, admitir erros, aprender com eles e deixar essa consciência motivar e mudar você. É difícil, mas se perseverar, você progredirá com o tempo. Mantenha-se positivo. A autora diz que a mudança de hábito real vem de um olhar sincero e racional sobre nossas falhas. A mudança requer disciplina, momentos de reflexão. Tirar uma pausa para reflexão significa ganhar clareza sobre nossas limitações, qualidades e desafios reais. A evolução deve ser lenta e constante, pois as grandes histórias são escritas uma página por vez. Quando reconhecer um erro, rapidamente mentalize qual seria a atitude correta a ser tomada para que o erro fosse evitado. Ao planejar, seja realista e considere os pequenos passos. Determine as tarefas mais importantes no dia anterior. O mais importante e o mais difícil é dar o primeiro passo. Tarefas difíceis se tornam mais fáceis ao serem transformadas em hábitos. Neste livro, você aprendeu que nosso cérebro está sempre sedento por sensações agradáveis e fugindo das desagradáveis. A parte irracional busca sempre situações confortáveis e divertidas, quando o racional deve prezar pelo planejamento e benefícios em longo prazo. O desafio é vencer essa luta interna, fazer escolhas racionais e tomar decisões que nos assegurem benefícios futuros. A procrastinação é muito comum hoje em dia, diante de tantos estímulos, mas com as táticas apresentadas pela autora e com autoconsciência, é possível vencê-la. A procrastinação é muito comum hoje em dia, de tantos estímulos,